Sim, sim, Salabim São José do Rio Preto, um bife infantil diferente do que você já está acostumado. Além do já tradicional ambiente para os pais, para os convidados, tem um ambiente bem legal externo aqui para a criançada se divertir, para valer. Isso mesmo, tem a tirolesa, tem a casa da árvore, tem a escalada, tem o pula-pula, tem a bolha, tem o campinho de futebol, tem o circuito quadriciclo e muito mais. E tudo isso você encontra em um só lugar. Então, na hora da festa da criançada, o lugar certo em São José do Rio Preto é aqui, Sim, Sim, Salabim. Aproveita, Rua Imperial 421, marca o telefone 173222-1058. Aqui é o lugar certo da diversão, Sim, Sim, Salabim. Aproveita.